E aí Gil, essa semana a gente vai passar a semana toda aqui, bebendo, se divertindo e eu vou pegar um dinheiro, aposentadoria, vou arrumar tudo, vou misturar e a gente vai cair no mundo. Pra onde? Eu vou pra Nova York. Passear em Nova York? Que dinheiro você tem indo pra Nova York? Vou passear. Que passear? O dinheiro que a gente tem malmente dá pra ir na baixa de sapateiro. Você vai fazer o que em Nova York? Vou passear. Ô meu filho, pode beber, a mim já tá fazendo efeito. Não, vou começar a beber agora. Você ainda não bebeu não, mãe? Não, vou começar a beber agora. Esse papo seu é de quem tá bebo. Não, eu não tô bebo. Eu vou começar a beber agora. Vou beber, vou beber até cair. Beba até cair, na minha cama. Hoje quebra essa mesa, se meu amor não chegar. Eita, vamos beber, vamos beber. Hoje, hoje me oferece. Acabou não, mudou. Mãe? O que que você quer? O que é isso aí, mãe? Você já apareceu pra acabar no final de semana? Ah, não veio não, viu? Vamos beber. Não veio pra acabar no final de semana não, viu? Bora brindar, Gil. Você não teve vergonha na cara também não, Gil? Fazendo isso com minha mãe? Você não sabe, Gil, que mano pode tá consumindo mais essas coisas, Gil? Ela pode beber tudo. Tu não sabe porque, mano, não tem mais juízo, Gil? Tu não sabe ir embora. Vai, sai daí da minha casa. Sai daqui de casa. Sai, Gil, daqui de casa. Sai. Sai, Gil, daqui de casa. Sai, Gil, daqui de casa. Vai sair, então? Se você for, eu vou também. Se ele for, eu nem vou. Sai, Gil, daqui de casa agora. Sai. Senta aqui, mãe. Eu vou. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Eu vou com meu marido. Tomar caderno em gaso. Vou ligar, mãe, pro pessoal na rua dizendo na cidade que a senhora tá assim agora, confusa dentro de casa, falando coisa com coisa. Tá dizendo que estão te maltratando e a senhora tá gritando. Não tem juízo, não, mãe. Ninguém te atende aqui, porque você só liga a cobrar, puta. Você não tem dinheiro nem pra comprar um celular decente com crédito. Mãe, pelo amor de Deus, você vai amarrar consumir para você. Mãe, pelo amor de Deus! Ô, mãe! Pelo amor de Deus, criatura! Eu quero viver! Eu quero viver a minha vida! A senhora vai viver a sua vida desse jeito, mãe? Pegando a aposentadoria da senhora e gastando com homem ruim, mãe? A senhora acha que ele quer uma coisa séria com a senhora, mãe? Ele só quer o seu homem por quê, mãe? Ele não vai ter o dinheiro! Tu já viu um homem desse e vai amar uma velha dessa, dessa idade, bagaçada, destruída! Acabada de guerra! Ele ama! Ele ama é o dinheiro que tu dá para ele, que é muito que não dá nada! Ele me ama! Levanta daí, mãe! Me ajuda aqui que eu não estou aguentando! Vou ligar para a filhinha, viu? E vou dizer que a senhora agora a vida da senhora é essa. Agora a vida da senhora é essa que você quer ver o homem, viu? Vou ligar para a filhinha aqui agora, olha aí, ó! Vou ligar para a filhinha aqui, viu? Eu ouço e quebro essa mesa! Filho! Meu amor! Olha aqui, criatura! Que mãe está acabando com tudo dentro de casa, ó! Com os caboclo dela na cabeça! Eu não sei o que é que é, minha filha! Qual é o nome? Eu sei que é alguma entidade! Ela não é não, que mãe não é disso! Um fogo debaixo das penas, botando o homem dentro de casa e tudo! Inclusive o homem até casado é uma velha dessa idade, não se respeita mais não! Eu não sei mais o que eu faço, filhinha! Eu vou-me embora daqui! Eu estou sem juízo para aguentar a mãe! Situação de mãe, rapaz! Quebrando a casa toda! Quebrando mesa! Que pai faleceu! Lutou para comprar essas coisas! A mãe acabando com tudo! Que o dinheiro da postadura dela é todo para pinga e gastar com o homem! É pinga e gastar com o homem! Situação de mãe, rapaz! Tá bom, minha filha! Vem aí e resolve qualquer coisa que eu não gosto mais não! Tchau! Tchau!